E voltamos com mais Total War 3 Kingdoms. Vamos continuar nossa campanha aqui no norte da China, né? Nos desertos. Olha isso, mano. Isso aqui tá muito bonito, cara. Isso aqui são... aquele pedação da China que é perto da Mongólia, né? Muito foda. Vamos continuar aqui de onde a gente parou. Iniciar a batalha. Tem um exército meia boca ali pra gente derrotar. Vamos vir aqui com a nossa cavalaria. E vocês vêm pra frente. Vamos mandar esses aqui pra frente. Vamos lá. Quem estiver chegando no vídeo, like, comentário. Apenas o engajamento pode salvar este canal. Esse cara é rival? Ah, ele é rival de alguém aqui no exército. Eu vou usar essa cavalaria pra fazer o óbvio, né? Carjar já os inimigos logo e destruir eles. Vamos vir aqui pra frente. Cadê? 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 Estão chegando. É sempre assim, né? A gente quer chegar nos inimigos. Mas os caras, eles dão a... A curva é muito melhor. Vamos vir pra frente. Os caras fazem uma curva. Olha isso, cara. Vamos atacar aqui. Vamos pegar esses arqueiros aqui que estão bem... Bem no fundo aqui. Já morre tudo. Pronto. Já fugiu aqui, né? Eu não quero que todos eles fujam, né? Aí fugiu. Pronto. Agora a gente vai atrás de quem sobrou ali. Pronto. Nosso exército vai pra cima aqui. Ih, vai pegar pelas costas. Nossa. Tá fugindo. Vai vazar todo mundo aqui. Os arqueiros não fugiram, mano. Normalmente eles fogem quando... Quando dá alguma merda, né? No combate. Malucos. Os caras são resistentes. Aí, tão fugindo agora. Aí, vazou todo mundo. Pronto. Vamos lutar com o capitão de infantaria. Os caras são... Bem fortes. Ah, acabou. Não precisou, não. Acho que não tem porquê ficar se alongando aqui, né? A gente vai tomar um lugar aqui e vai acabar. Vamos encerrar. Acho que esse é o último... É o último lugar da... De Wanjin, né? Ela vai ser destruída. É, destruímos ela. Era a facção do... Yuan Shu. Yuan Shu? Ou Yuan Shao? Yuan Shao, se eu não me engano. Essa era a antiga facção do Yuan Shao. Bom, aqui... Eu já tinha dado uma andada no começo. Antes de começar o vídeo. Então a gente meio que já derrotou esses caras. Já derrotou não, né? Já... Fez o que tinha que fazer aqui. Eu queria mais reposição pro meu exército. Mas infelizmente a gente não vai ter. Se eu estendo dinheirinho... Ah... Vou ficar com a ordem pública cagada. Aqui. Se eu fizer upgrades errados. Aqui em Ling Ling também. É melhor até desfazer isso. Não vou deixar, vai. Deixa do jeito que tá. Não vou desfazer, não. Aqui eu deveria dar upgrade aqui em domador de animais famosos. Aqui vai ser interessante. O cara vai me dar animais por turno. Isso aqui é bom. Um artesão... Um artesão de montarias. Ok. Tá, vamos passar o turno. Maturidade. Liu Jatong. Esse é um filho meu. Um comerciante se aproxima. Ah, mais um daqueles comerciantes exóticos, galera. Bom, cadê o Lubu? Eu tava descendo aqui com ele. Porque esse maluco... Olha esse aqui. Ele não... Esse cara não morreu, mano. Esse cara é imortal, mano. O Zenju. Ele é simplesmente imortal. Ele vai tomar esse lugar aqui. Eu acho que eu consigo repelir... Esse ataque dele aqui. Ahn... Talvez... Eu acho que eu consigo repelir. Deixa eu ver se eu consigo vir ruchado pra cá. Não, não consigo nem ruchar pra cá. Nem vale a pena. Vale a pena andar normal. Cadê o Luchong? Cara, o Sansei dominou até aqui, ó. Ele tem dois territórios aqui. Um aqui e um aqui. Filho da mãe. Tipo, eu vou literalmente ter que... Brigar com ele em algum momento. Não vai dar pra... Pra assentar isso, não. Eu vou avançar por aqui. Território do Selvagem. Não tô nem aí. Dar upgrade nessa fazenda aqui. Acho que não vale a pena, não. Cadê o outro exército? O Matengue tomou o negócio que eu ia tomar aqui. Filho da mãe. Aqui é nosso. Aê, pronto. Nosso. GG, maluco. Eu poderia ceder esse território pra alguém. Mas eu vou fazer isso não. Manutenção pra cavalaria em toda facção. Isso é útil. Eu recrutei o Siahu... Siahu Luan pra cá. E ele vai ajudar a gente a tomar o território do Sal-Sal aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no velho. Eu queria umas unidades de espada fossem fortes, mas parece que não vai rolar, não. Vou ter que utilizar as unidades mais fracas. Eu vou pegar uns balestreiros aqui. Porque eles conseguem lutar no corpo a corpo também. Eles têm escudo. Então vai ser muito útil. Acho que umas duas unidades de espada também. Pra compensar. A gente vai tomar essa cidade aqui do Sal-Sal. E o Du em um turno só. Aqui desse lado... Eu acho que eu vou mandar todo mundo embora aqui. Sinceramente. Ou eu desço pra cá. Acho que eu vou mandar embora. Na moral. Eu vou mandar esse cara aqui embora. Essa é a comitiva dele e ele vazado aqui. Não preciso mais. Vocês fizeram um bom trabalho aqui. Dominaram toda essa parte do norte da China aqui. Aqui tem o Liu Bei. Os amiguinhos dele. Acho que eu não tô nem aí pra eles, cara. Sinceramente. Wei Yan. Esse Wei Yan não sei quem é não. É filho de alguém? Deve ser filho... Com certeza ele é filho de alguém, né? Todo mundo é filho de alguém. Mas... Na história eu não sei quem ele é. Pega isso aqui. Percepção. Aplicar. Aqui embaixo eu tô com o Don Joe no exército. Infelizmente a reposição tá ruim. Pra gente atacar o Sal-Sal. Vai demorar um tempo. Vamos vir aqui. Vai ficar só aqui, mano. Ele vai ficar só ali. Tá bom. Eu vou... No próximo turno eu vou invadir isso aqui. Fizeram um cerco aqui. Nessa cidade. Eu vou ajudá-los. Hum... Suprimento. Vamos fazer um cerco aqui junto. Ela vai tomar esse lugar aqui. E a gente vai ajudar ela. É nosso vassalo. A gente vai acabar com o Sal-Sal. E provavelmente tomar o reino do... Do... Do cara aqui em pouquíssimos turnos. Eles têm unidades boas, mas a gente consegue. Sobrou uma grana, mano. Eu preciso de ordem pública em alguns lugares. Deixa eu ver aqui. Templo Confuciano. Deixa eu ver os lugares que mais precisam de ordem pública. Aqui... Precisa mais ou menos. Porque já tá nível alto aqui. Mesmo que revolte, não vai ter briga, né? Hum... Aqui é nível baixo. Aqui, essa fazenda definitivamente precisa. E se eu for atacado pelo... Pelo cara, ele vai me atacar de volta. Influência de comércio. Vamos fazer um negócio de comida bem... Bem foda aqui. Aqui também. Comércio de bambu, de madeira. Trabalho. Acho que tá bom, né? Vamos só passar o turno agora pra não ter problema aqui. Ok, olha isso, mano. Um animal exótico ou um cavalo? Um elefante ou um cavalo? Eu acho que eu vou comprar só um cavalo. Não, vou comprar um elefante, vai. Pronto, comprei um elefantinho. Tá tudo tendo upgrade. Eita, minha dicção tá maravilhosa, né? Tá tudo tendo upgrade do jeito que precisava. Cadê vocês que precisam ocupar de nível? Kao Sheng. Ele não vai me trair não, né, Kao Sheng? O Kao Sheng, ele é meio... Ele é filho do Sao Sao, né? Sao Sheng. Então ele provavelmente vai me trair em algum momento. Tem que ficar... Tem que ficar com medo desse maluco aqui. Olha o que os fusões fizeram, mano. O cara veio pra cá. O cara correu pra cá. É um fusão, né? Será que eu consigo ir até ele? Eu até consigo ir, mas não dá pra iniciar combate. Tem o inverno. Tá tudo errado, né? Tipo, do nada, inverno. Uns bagulho muito ruim pra gente avançar aqui. O Mateng, eu acho que eu posso passar pelo território dele. Ah, eu posso passar sem problema pelo território dele. Inclusive, eu vou fazer isso. Vou dar a volta aqui pelo território dele. Vou descer, vou tomar todo o território dos turbantes aqui embaixo. Desse jeito, a gente finaliza a campanha mais seguro. Ah, bandida. Filha da mãe. Ah, mas o exército dela é uma merda. Dá pra enfrentar ela e a guarnição em campo de batalha. Vambora. Fazer aquele cerco bonito. Derrota acirrada? Duvido, mano. Aqui não tem derrota acirrada não, galera. Aqui não tem derrota acirrada não, meu nobre. Vamos fazer o cerco até eles saírem pra nos enfrentar. Cadê o exército do Donjo aqui embaixo? Ó, o Xiaodun. Olha o cara aqui. Ó, o Xiaodun aqui. Xiaodun, Zan Liao. Nossa, é tudo pessoal que trabalhava com o Lubu. Eu deveria vir aqui? É uma... Ele pode literalmente me atacar com outro cara aqui. Acho que não é uma boa ideia, né? Eu queria enfrentar esses caras aqui, mas acho que eu não vou conseguir. Agora, essa é a merda, né? Eu movi o exército pra cá. E talvez eu não consiga enfrentar os caras. Vamos melhorar a população daqui? Acho que melhora o replenish. Porque tem população aqui. Reposição é aumentada. Não tem nem o que fazer aqui, mano. Se eu ficar... Se eu ficar em buscar aqui, que é a postura correta aqui, talvez eu consiga fazer um estrago aqui nesse maluco aqui se ele vier pra esse lado. Mas fora isso, talvez vá dar muita merda. Fazer um tribunal aqui pra diminuir a corrupção. Então, quando o império cresce, a corrupção fica muito alta, né? Aí é foda. Vamos fazer comida aqui. Por enquanto tá safe. Se a gente tentar atacar, a gente tá fudido. Vamos melhorar... As fazendas aqui. E vamos passar o turno, né? Isso aqui vai acabar a propaganda civil. A gente vai ficar sem reposição por um tempo. Mas não tem problema, não. Próximo turno, a bandida provavelmente vai nos atacar. E esse lugar aqui vai ser tomado. Ou esse cara vai vir defender, né? Tem uma chance. Ele consegue chegar aqui. A gente vai ter uma baita batalha aqui, mano. Vai ser uma batalha maneira. Vitória incontestável. O cara não veio defender. O cara não veio defender, galera. Vamos delegar. O cara não veio se defender o território. O maluco aqui passou direto. Se ferrou. Não deu pra ver quantos a gente perdeu, não. O maluco fez um tratado com o Doge. Eu queria os selvagens bem na deles. Eu não queria os selvagens causando problema comigo, não. Porque aí eu vou ter que destacar um exército inteiro pra cima dos caras. E eu não quero isso. Vamos pegar essa abelha... Peraí. O que seria bom aqui, mano? Clareza. Velocidade. Vamos pegar a compostura? Pronto. Agora a gente pode atacar o inimigo à noite. Atacar à noite é uma sujeira danada, né? Mas não dá nem pra andar, mano. Peraí. Tava na postura errada. O imbecil aqui tava na postura errada. Eu acho que eu consigo derrotar esse exército aqui. Tem três carinhas, mas eu consigo dar conta. Alguém o pôr de nível aqui. Tudo administrador, né? Pegar isso aqui também. Quem mais o pôr de nível? Cadê? 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 Pega isso aqui. Vamos lá. Nosso exército principal tá aqui em cima. Olha aqui. Zan Jun, você tá morto. Ah, meu Deus do céu. É foda, né? Ter que correr atrás de um cara... Que tá correndo da gente o jogo inteiro, né? Vai morrer aqui. Adeus. Adeus, otário. Espero que você morra dessa vez, né? Espero que você fique morto dessa vez. Ó, garanhão cinzinha me dá. Só cavalo foda, mano. Tá na hora da gente começar a invadir as terras do maluco aqui. Chega, né? Como a gente tá nas terras do cara aqui muito tempo... O exército não anda mais. Esse é o problema. Aqui vai levar um, dois. Aqui vai levar um só. Aqui também vai levar pouco tempo. Vamos vir pra cá com o Lu Bu. Yan Bai Hu e o seu exércitozinho. Na verdade não é o Yan Bai Hu, né? É Lu Jun. Daqui a pouco a gente chega aqui e arregaça esse maluco aqui. Cadê? Cara, a bandida não atacou a gente, galera. A criminosa preferiu ficar dentro do castelo, né? Tá bom. Tá bom, vou deixar vocês aí mais um pouco então. Continua o cerco. Eles vão morrer de fome no próximo turno. Vamos lá, dá upgrade nas coisas. Aqui tem que ser oficina privada, né? Indústria, essas paradas. A cidade... Vamos dar upgrade em Bohai, pra ser uma cidade regional. Dar upgrade nas fazendas aqui. Aqui em Shen, a mesma coisa. Cidade regional. Renda de comércio. Nossa, a cidade vai voar, maluco. Conselho da facção. Não, não quero isso. Eu quero algo que dê ordem pública, cara. Experiência pra personagem. O cara vai upar de nível, muito. Alcança de campanha pro Liu Bial. Auxiliar aleatório. Tem umas paradas que eu não quero aqui. O jogo só tem coisa ruim. Acabar com os suprimentos do Gondu. Vambora. Pronto, acabamos com a comida do cara lá na... Na facção dele lá. Aqui não tem mais nada pra mexer. Tudo que a gente tem pra upar aqui vai fazer pouquíssima diferença. Acabou a grana. Será que eu consegui os machadeiros imperiais, mano? Deixa eu ver. Como é que pega isso aqui? Eu preciso de agências burocráticas, venda de títulos. Como é que eu pego essa merda? Ah, eu preciso de seis agências burocráticas. Como é que eu pego seis agências burocráticas? Eu já tenho essas paradas. Agora já era, mano. Agora já era. Vamos pegar a reposição pequenininha aqui. Que vai ajudar a gente na... Nos nossos exércitos. E vamos passar o turno. Olha! Vamos atacados. Batalha noturna. Cara, derrota corajosa. Eu ganho isso aqui, maluco. Maluco. Eu ganho isso aqui fácil. Vamos embora. E começou. Será que eles vão vir pra cima da gente, mano? Eles vão vir pra cima da gente. Eu vou me manter aqui nessa colina aqui. À noite, é claro. Tem um problema, né? Se a gente lutar à noite, não vai ser fácil. Eu acredito que o general deles tem aquela habilidade escrotíssima. De empurrar, né? Empurrar não. De causar medo em área, né? Acho que é a habilidade. Vamos se manter aqui. Vamos encher eles de tiro. Quando eles chegarem próximos da gente, a gente rechaça eles com os escudeiros. Que é a única coisa que a gente tem de bom aqui. Não que crossbow sejam ruins, tá? Mas esses escudeiros conseguem... Fazer uma defesa melhor. Tanto fazer a defesa quanto... Brigar... Brigar contra os inimigos. Eu vou guardar a habilidade aqui da arqueira. Eu vou ficar tirando os especialistas deles. Os que tem menos resistência. Aquele ali, o Kauteng. Sauteng. Vamos meter flechada aqui. O meu general nível 6 consegue peitar o cara nível 4? Não consegue, não. O cara é muito forte, velho. Atirar em quem tem escudo é uma merda. Então eu vou atirar nos crossbows dele. Olha isso, mano. Eles têm aquela flechada roubada. Vou meter flechada nesses caras aqui, mano. Pronto, já estão fugindo, já. Não quero saber de... Ah, já estão fugindo. Vamos matar a cavalaria deles. Cavalaria de tigre de leopardo. Olha isso, cara. Atacaram fogo aqui. Eu vou matar a cavalaria antes que ele seja um problema pra nós. Vou atirar nesse cara aqui enquanto ele tá parado. Charge aqui. Charge aqui com o general. Quando tiver aqui na lateral, charge também. Olha a flechada, né? Não é que tá funcionando. Você não pode duelar, você é fraco. Não, caralho, não. Charge aqui. Aqui não tá... Vamos bater nesse cara aqui. Beleza, conseguimos fazer os caras dispersarem bonito aqui. Vamos vazar daqui. O cara tá me perseguindo aqui, filho da mãe. Vou ficar correndo aqui pra um lado e pro outro. Uma hora a gente vai pegar esses caras. Lança de King Zong são tudo bandido, né? Se eu não me engano é uma unidade que é tudo bandido. Vamos matar esses caras aqui. Tá funcionando aqui. Toma! Charge é um violento na boca. Nossa, que charge feio. Parou. O que que tá pegando fogo aqui, maluco? É alguma habilidade, algum general? Isso é muito zoado, né? Essas habilidades de tacar fogo. Às vezes a gente não sabe quem é. Se é um general ou se é alguma habilidade. Pronto, fugiu aqui. Vamos matar esse cara aqui no meio. Esses estrategistas lutando mostram o quão ousado são esses malucos, né? Taca pelas costas aqui. Taca pelas costas aqui. Vai acabar. Aí, maluco. Vitória. Vamos tentar derrubar o general. Se a gente conseguir derrubar ele é uma vitória nossa. Ousou nos atacar. Filho da mãe. E se conseguir capturar melhor ainda. Ele tem algum item. Ele tem uma lança boa. A lança dele é rara. Aqui, maluco. Glaive. Ele tem uma armadura boa também. Acho que não vai matar, não. Ele tá com a vida bem baixa, mas talvez não mate ele, não. Ele vai fugir antes. Filho da mãe. Será que consegue derrubar ele? Falta pouco, cara. Não deixa escapar. Não deixa. Vitória acirrada. É nossa. Cavalaria deles acabou que não fez absolutamente nada na gente, né? Mataram zero. Coitados. Olha, capturamos um. Não, você não vai nos servir, não. Me dá dinheiro. Ele é compromissado. Ele tem rigor. Bom coração. Ah, quer saber? Não. Vai embora. Vou libertar. Eu quero grana. Ok. Vamos pegar o que importa pra alguns personagens aqui. Alguns traits e só ir. Vamos só avançar, mano. Ahn, Lubu. Lubu. Ó, o Lubu já consegue fazer o cerco aqui. Vamos iniciar o cerco e auxiliar ele com outro personagem. Derrota acirrada. Tá de brincadeira comigo, irmão. Olha isso, cara. É o Zhang Liang que tá ali. Esse é o último território do Guangdu? É, é o último. É o último território desse merda. A gente não vai mais se preocupar com ele daqui pra frente. Deixa eu ver. Vitória pírrica? Não. A gente vai se ver no campo de batalha. Ou no próximo turno ou no outro. Vamos descer aqui. Esse caminho é ruim, hein? Essas montanhas, mano. Que isso, velho? Quem foi que inventou montanha? A Zhang Zhang tá de boa aqui, né? Derrota corajosa. Ela ainda não atacou a gente, cara. Ela vai começar a passar fome agora. Ela vai meio que reconsiderar. Vamos vir aqui embaixo. A gente tinha acabado de ganhar a batalha. Vamos tomar essa fazenda. O quê? O quê, maluco? Eu perco pra esses fazendeiros aqui? Tá de palhaçada, né? Eu ganho desses caras aqui. Eu ganho desses caras aqui. Vocês tão me trolando. Deixa eu ver aqui. Nossa, não ganho não, mano. Tá, vamos matar de fome. Que eles vão ter que atacar a gente. Aí a gente ganha deles. Que fora do negócio ali, eles perdem pra gente. Eles não ganham não. A gente perde se for pra cima, né? Upgrade na cidadezinha. Pela da renda de comércio e de outras paradas. Upgrade nessa cidade aqui pra virar uma cidade regional. O negócio é a comida, né? Mas a gente já tem comida o suficiente. Bom, vamos passar o turninho de novo. Derrota incontestável? Acho que não, hein, meus amigos. Acho que não é incontestável não, hein? Vamos lutar. E vamos usar os generais de bait. Vamos lá. Aê, simbora. Vamos vir aqui pra baixo. Enquanto a gente usa os generais aqui. E tenta causar um estrago nos inimigos. Matar o máximo de inimigos possíveis. Ou fazer fugir. Os dois generais aqui. Eu tenho quase certeza que a gente consegue. Ou matar os generais deles também, né? É uma ideia interessante também. Tem que lembrar que esses aqui não são lubu, né? O lubu faria um estrago substancial. Nas unidades inimigas. Esses generais aqui, não. Vamos capturar a torre aqui atrás. Pra ajudar a gente no processo. Nossa, quanta flecha, maluco. Vamos fazer eles gastarem munição inteira com a gente aqui. Pronto, capturamos. Vamos lá. Acelerado. Ataca aqui. Ataca aqui. Cuidado pra não cair. Do cavalo. Aí, fizemos um arqueiro fugir. Arqueiro não vai dar trabalho, não. Eita, flecha de fogo. Vamos vir pra cá. Junta geral aqui. Junta geral aqui. Pronto. Tá tranquilo agora. Caramba, mano. Vamos pra cima desses aqui. Esses arqueiros aqui. Talvez esses caras não consigam dar conta. Porque eles são bem fraquinhos. Acho que o certo agora é só ir pra cima. Nossa, é a batalha acelerada aqui. Vou desacelerar um pouquinho a batalha pra não ficar ruim. Vem pra cima. Vem você pra cima. A gente tá acabando com eles aqui. A guarnição não tá nem vindo pra cima. Ataca aqui. Aqui vai morrer fácil. Bota pra correr. Boa. Botou pra correr. Vambora. Cadê o outro general? Caiu? Ih, maluco. O general deles caiu. O general deles caiu. Já foi. Já morreu o general. Já morreu o general. Já mata aqui. Vocês tem que vazar, maluco. Impetuoso, inabalável. Ah, eles tem a passiva, né? Devoção. Aí é foda, né? Vamos matar esse cara que sobrou aqui. Encher nosso saco. Esses aqui vão fugir uma hora. E vamos focar, né? Os inimigos corretos. Esses guerreiros lanceiros aqui. Charge essa infantaria de G. Charge aqui pra ninguém pegar a gente pelas costas. Caraca, tá funcionando, mano. Atira nesse capitão de infantaria. Capitão é sempre um problema. Vitória. Derrota. Derrota incontestável. O jogo não me conhece, galera. O jogo não tá ligado nas nossas... Ih, caiu do cavalo. Puta merda. Caiu os dois do cavalo aqui. Beleza, a gente luta. Não tem problema não. Deixa eu vir pra cá agora. Eu vou encher aquele cara ali de flechada. Ele vai morrer. Tira essa formação aqui. Ih, morreu. Consegui sniper o cara. Vem pra cá. Esses lanceiros aqui vêm pra cá. Agora eu vou ter que me preocupar em... Matar os arqueiros dos caras. Vou atirar aqui no meio, vai. Melhor opção que tem agora. Matar essa infantaria de Xii aqui. Olha isso, mano. A mulher tá muito doida. Virou de costa pra cá. Que virou pra cá? Nossa, pra atirar ninguém tá ali. Que isso, mano. Que mulher vingativa. GG é vitória, maluco. Os lanceiros seguraram todo mundo até a morte ali. E o general dos caras caiu bem rápido. Eu nem vi ele cair. Vitória heróica. Acho que eu vou pegar a reposição, hein? Como recompensa aqui. Liberta. Ah, o cara perdeu. Hum... Eu quero essa glaive pra mim, cara. Desculpa. Vou te matar. Reposição. Reposição. Olha isso, mano. A bandida. Cara, é o seguinte, galera. E eu vou lutar com ela no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo a gente faz essa luta aqui com essa criminosa aqui, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo de Total War Three Kingdoms. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.